Vamos girando o nosso estado, começando com Cascavel, já acionando o Rafaela Chuinka, porque hoje, durante todo o dia, nós tivemos mais bloqueios na Avenida Carlos Gomes. E quem precisou, Rafa, principalmente ir sentido à Unioeste, se deparou com um trecho bloqueado. E aí, que trecho era esse? Já foi liberado ou não? Eu vi imagens agora há pouco que o Rodrigo Lima fez do espaço fechado. Pelo jeito, algo mudou. Boa noite. Oi, Wagner. Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Trânsito já está liberado, pra quem está seguindo sentido ao Jardim Universitário. Esse trecho aqui da Carlos Gomes, desde a Rua Três Amigos, até ali no semáforo que dá sentido à estrada Rio da Paz, ele estava fechado. Segundo o que foi informado pela Secretaria de Obras, um trabalho estava sendo realizado por ali, com relação às adutoras, né? Que elas acabam abastecendo toda a cidade. E por isso precisou desse fechamento por completo, porque era um trabalho muito delicado, que corria o risco de, se fosse feita ali uma perfuração, algo nesse sentido, a cidade ficar desabastecida. Então, por isso, eles optaram em fazer todo o fechamento. Isso ocorreu durante o dia de hoje, durante toda a tarde, estava dessa forma, então, esse trecho. Já agora, nós conseguimos notar realmente uma situação totalmente diferente, porque os veículos já estão conseguindo passar por aqui de uma maneira muito tranquila, porque o trânsito foi liberado. Antes, eles precisavam procurar uma via alternativa, que seria logo virar na Rua Três Amigos, e daí, sim, poder seguir o trajeto. Agora, está tudo liberado, inclusive, bem em cima ali do viaduto da Carelli, O pessoal também liberou mais uma pista. Então, ali naquele trecho, que durante o dia ficava apenas uma pista do viaduto sendo liberada, agora são duas pistas que estão liberadas. Por isso que a gente consegue ver esse fluxo um pouco mais tranquilo, fluindo, né? Os veículos passando de uma maneira muito mais tranquila. Equipes da Transitar seguem por aqui, inclusive, auxiliando, né? Para realmente fazer com que esse trânsito ocorra de uma maneira mais tranquila, para que o pessoal não tenha aí nenhum momento desagradável, principalmente no horário de ir para casa, ou até mesmo para a faculdade. Então, realmente, o pessoal segue por aqui, mas agora já está bem diferente do que a gente presenciou à tarde. A gente ainda não tem a resposta, Wagner, se esse trabalho vai ser necessário amanhã, se esse trajeto vai precisar ser fechado amanhã. Então, de qualquer forma, a gente já adianta para os motoristas que, caso seja necessário esse fechamento, o pessoal vai precisar fazer um desvio. Mas é bem tranquilo, na verdade, tá? Vai passar exatamente aqui nessa rua lateral que nós estamos, que é a Rua Três Amigos, aí eles vão virar na outra rua, que seria a Danilo, aí eles vão ter que virar por ali para poder, então, seguir o trajeto. Mas, assim, é apenas uma quadra, é um trajeto curto, se houver a necessidade amanhã, né, de ficar novamente bloqueado, já para os motoristas se atentarem. Mas agora, fim do dia, né, horário de pico, podemos ver aí que a situação aí já está completamente diferente. Trânsito fluindo com todas as pistas aqui sendo liberadas. É quase como um looping de quadra que é feito na Avenida Brasil, no entorno da área central aqui de Cascavel. E pode ser que, se não aconteça amanhã nessa região, né, Rafa, seja em outro ponto, porque a obra está avançando, então os motoristas já estão em alerta. De fato, hoje, muita gente foi pego de surpresa. A gente segue acompanhando, até porque é uma obra importante, com valor alto, e que impacta em toda a nossa região.